O MG Record já está no ar e você vai ver, homem de 49 anos é preso pela polícia sob a suspeita de prescrever medicação em Governador Valadares. Quantidade de drogas também foi apreendida na casa do suspeito. Ainda na cidade, a polícia militar procura os criminosos que mataram a tiros o homem de 26 anos. O crime aconteceu no fim de semana no bairro São Cristóvão. A gente vai falar da recuperação de algumas rodovias dos vales do Mucurí de Quitionha. É o programa Provias do Estado. E uma pesquisa da Abras mostra que o preço médio de muitos alimentos estão em queda. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record